Senta Senta, sentei, gostar, gostei Mas agora eu não quero dar de graça Senta, sentei, gostar, gostei Mas agora eu não vou dar de graça Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar Agora tu pra me comer de novo vai ter que bancar Eu já tô cansada de sentar Agora tu pra me comer de novo vai ter que bancar Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar Agora tu pra me comer de novo vai ter que bancar Ela fica de quatro depois vem por cima jogando a xereque em casa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela fica de quatro depois vem por cima jogando a xereque em casa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Senta, sentei, gostar, gostei Mas agora eu não quero dar de graça Senta, sentei, gostar, gostei Mas agora eu não vou dar de graça Não dá mais, era uma piranha atrás da outra Eu já tô cansada de sentar Agora tu pra me comer de novo vai ter que bancar Anda mais, era uma piranha atrás da onda Anda mais, era uma piranha atrás da onda Eu já tô cansada de sentar Agora tu pra me comer de novo vai ter que bancar Eu já tô cansada de sentar Agora tu pra me comer de novo vai ter que bancar Ela fica de quatro depois vem por cima jogando a xereque em caixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa Ela fica de quatro depois vem por cima jogando a xereque em caixa Vai devagar e relaxa, vai devagar e relaxa